E aí vou embora começar a próxima DLC conteúdo descarregável ter consequência não sei não faço ideia da de quão longa essa DLC mas eu imagino deve ser curta vamos vamos ver o que que nos aguarda aqui nessa DLC tem consequência as consequências novo jogo Bora sei lá sim sim bora só bora vai ter dois vai vai meu bruxo e do your past secrets want you do you wish to tell them but something hold you um tá falando quem aí aí dá para pedir velho o meu não stop get away from me stop running e ainda é com a kid não você tá machucada da extrema como você pode estar machucada na vida de vida real E aí 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 e e pouco é informações Old tá vou fazer isso no espelho Tá, nós vamos para o primeiro lugar onde o Sebastião estava Ok Droga Vai ter aquela mulher ainda? Atendendo tudo aqui? A trabalhadora? Estamos esperando? Ei, você! O que está acontecendo? Onde está esse lugar? Eu estou com medo, eu não posso responder isso Você está brincando? Basta de tempo Deselegante Eu não consigo, porque a parede não está inteira Não está mostrando tudo, então eu não consigo fazer Aparecer Bom Eu não consigo salvar Não consigo falar Hum, é isso Não temos a cadeira Ok Ok, dona moça Eu sou o gatinho, né? Tá, calma aí O gatinho vai para outra sala Incompleto o mapa Não, calma aí, calma aí Vamos ver, só ver se não tem mais alguma coisa Essa porta aqui vai para a atendente E ela não tem nada para me falar Essa porta não dá para alcançar ainda Porque está fechada Aqui Não dá para ir Então bora para o gato Sangue Gato, você matou alguém? O que é isso? Era... A enfermeira, eu nem vi Oh caramba Society is wounded People are suffering Hopeless Just as you were Before we saved you Mobius can now do the same For everyone Stem is a machine designed To connect everyone's subconscious And whoever is at the center Has the power to influence them There couldn't be a better tool To change the world To lead Society needs a curator And Mobius will be just that Ushering in the next step of humanity Cane brush Hey, I know you're out there Do you have any idea Why this world is the way it is? Hate 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 Ruvik's hate The man's consumed by it He wants out Wants to get his revenge He wants back What he feels the world took from him Who's that? How does he know about Ruvik? I don't know who this guy is Parece the name of Sebastian The main character Despite our powerful benefactors With this much collateral damage It's only a matter of time Before people start to take notice KCPD has been dropping by A female officer I don't remember her name Regardless, the police are not something I should be involved with Mobius says they will take care of it And make an effort to ensure KCPD leave us alone Then there is the reporter From the Crimson Post, Ivan Something or other He has become a personal annoyance He barely qualifies as a tabloid journalist Writing cover stories About tales of church sacrifices And other nonsense But now he's being persistent About the missing patient's claim I'll be damned if he is the man Who brings Beacon down It seems that Ruben could be useful For other forms of problem solving Perhaps I can interest this reporter In an exclusive interview Hmm Okay, my man Topson E o que? Tem o que? Leslie? Leslie! E aqui E o que? Too bad They dragged you into this But either way Who will you kill Sebastian? You're mine To do with us I please Sebastian He must be somewhere else right now Damn He doesn't have anything to do with this O que o Sebastian Tá fazendo aqui Como que foi o Paraná Stem Tá caro ele lá, mano O que é isso? Um girassol É, ó Sumiu as coisas da outra sala Tá vendo? Apareceu Tá Nada no espelho O que é que tem nessa porta? You should find this useful While it is theoretically possible for a host to overwrite themselves on a user The odds of compatibility are astronomical But the boy Leslie You're saying he's a compatible subject Yes And based on Ruben's notes The stem should be able to run with Leslie as its source I need you to do tests Determine what must be done to make him the blank slate we need They knew They knew what Leslie was capable of Dammit, why would they hide that from me? Pra você não saber Checkpoint O que é Stem? Salva Miguel Cara, o sorteio vai ser feito no cabal dos números, tá? Ainda tá uns cinquenta por cento ainda, sessenta Por aí Vamos lá então Quem empurrou isso? Ela tem a mãozinha Vamos seguir os fios Apareceu algum bicho Já apareceu Perigo, eletricidade Ah, tô com fome, mano Não dá pra pegar nada Ok Vamos continuar, né? Dos lados, ó Hum Centralage Meu amigo Tem que buscar a lanterna Não Você não pode ver nada aqui Survival horror Lanças químicas É melhor do que nada, eu acho Mas que coincidência, hein? É melhor É melhor nada Eu diria Cara, eu não consigo ouvir um palmo à frente Um palmo de... Eu tenho que voltar? Minha nossa senhora Não consigo enxergar nada Vou ter que ir pela... Pelas laterais, assim, ó Ah... Meu amigo Mas aqui não tem nada pra fazer Só pra se esconder, sei lá E a lanterna tá aqui em cima Ué? Tava vivo ainda? Caraca Que merda Pera, foi o que eu derrubei, não foi? Não foi? E imagino eu que sim A lanterna tá aqui em cima então, minha filha Pega aí Certo? Esse é o mesmo? Que eu fui antes? Tá, eu acho que eu fui errado Tá, isso aqui é diferente Caramba, mano Eu acho que começa o rei 4? Não sei, meu bruxo O que eu jogaria isso em algum lugar, hein? Vou jogar pra ver o que acontece Não acredito Não acredito Esse jogo tá de sacanagem com a minha cara Oxi Eu segurar o bagulho é infinitamente pior do que eu jogar no chão Caraca, mané Nossa Como assim? Por que eu tenho vários, hein? Inclusive, não era só um Oxi Oxi É infinito essa merda Não tô entendendo nada É infinito o bagulho, mano Acho que imagino que não, né? Isso é maravilhoso essa luz Nossa, agora eu me sinto outra pessoa Cara, atendi foi nada essa lógica aqui Não tô entendendo, mano Tipo, tipo, o bagulho é infinito Tipo, volta a funk É beleza Eu não vou reclamar, né? Tem que ter uma maneira de pegar o poder de volta É infinito? É infinito, então bora Pelo jeito é infinito, então bora Nossa, mano Essa luz é maravilhosa Nossa Dá até um respiro Não consigo enxergar Ah, tá Melhor não cair aqui Tem algo lá em cima Tem algo lá em cima Tem algo lá em cima ali Beleza Beleza Tava mais claro Tava mais claro com a luz verde Tava mais claro com a luz verde Tá, deu check-point, vamos em frente Já quando ser merda a gente vê É Boa Ah, vambora, né? Pressionada Vai Calma não, bruxo Vamos Vamos ao cenário A nossa ajuda aqui Ah, droga Vai vim até aqui Nossa, que inimigo é esse? Diferente? A outro cara vai vim Ah, o outro cara vai vim Ah, droga Ah, droga Ah, droga Ah Nossa, para aí não, caramba, que merda, hein? Nossa, eu estou empurrando a porta, pera, não dá para entrar aqui, what the fuck? Embaixo está para esconder É, meu nobre Bora ver, bora ver Nils O Deis Goni também zerei, né? É verdade O Deis Goni, eu não lembro se eu estava gravando ele, para falar a verdade Oh Meu Deus, o que que merda é essa? É aquele bicho da luz Meu amigo Não entendi por que duas DLC separadas Ah, tá, para sair tem que andar Sendo que é a continuação da primeira DLC Ok Caramba Será que é isso mesmo? Tá, e o que fazemos aqui? Pera, eu tenho várias de sites ainda Caramba Primeiro estou na Matrix, né? Posso só clonar eles Certo, né? Não, 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 não vou fazer essa aqui Não, não vou fazer essa aqui Não, não vou fazer essa aqui Entra Na moral, três níveis? É claro! Ah, tá. Edmunds. Edmunds fez alguma coisa aqui. Edmunds fez alguma coisa. Demanding his subjects be aware as he dissects them to truly see how the mind reacts. He's more of a butcher than an artist. But we must remain scientists above all. I had taught him from a young age that the end shall justify the means. But I could not have predicted things to be this extreme. Mobius has learned of his involvement due to my carelessness. I've asked they bring him on board to assist in development. Perhaps offering him better facilities and support where we focus him and stay off his gruesome proclivities. O Huvik, basicamente, é um cientista maluco que... This machine was designed for me. People like you. You took my life away. Turned me into an abomination. Finally, with this machine I can go back. I can live the life I was supposed to have. We are forgiving. We are willing to overlook your certain peculiarities for what you can provide us. But you are testing our limits. Our manpower, our resources are not here for your pathetic fantasy. You will reverse the calibration on the machine so we can use it without you. And what if I say no? You think he menace can fix this? You need me and there's no way around it. Rubik? No. Ruben. This was where he was doing his research with us. We were just using him. And I doubt he's the first. O que isso? Meu amigo. O Rubik é um cara... Doido, basicamente Mas aqui ele fez o bagulho da máquina Agora ele quer usar a máquina pra ter a própria vida dele dentro da máquina Mas os caras não querem Ele vaza Quer roubar a ideia dele, meu nome Mas os caras também financiaram, né? Hum Eis a questão Olha aí a... Ela Vai levantar de novo? Meu amigo, esse aqui tá psicodélico, hein? Acho que eu vi o lado errado Ai, não, calma Deixa eu ver no sangue Ué, deixa o checkpoint Tá bom O cara tá me vendo, não adianta Não tem como deixar de ver Não, será que ele dá que da hora? Porra Tá que nem o Glória das Plagas Eu tô tendo um curto-circuito Deixou de me ver Beleza Não Nossa O jogo O jogo com as sombras aqui tá muito bom, hein? O que eu tenho que fazer aqui é basicamente isso aqui, ó Meu Deus Desgraçada Eu tenho que mandar ela pra longe E vim aqui usar a mão Cara, esse inimigo é muito legal, velho Eu gosto muito desse inimigo Olha o checkpoint Speed run Vai ficar girando aqui, ó Siste A desgraçada Adi a voz e é um bicho com salto né tem como entrar aqui é o porra é bem aqui no e bicho é esse é o inimigo aqui no meu é um farol é um pesadelo da kidman o chefe a nossa ela não ouve da bem é surda não ouve ela realmente é surda posso correr então não não ouve da bem não não adianta que merda pera que mentira vou pulado errado pelo menos desgraçado ai que monstro do cacete vei na moral não 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 o gu só falando de futebol aí que eu fiz é o negócio seguinte é vir pra cá esperar ele sei lá ir lá pra frente esperar ele sei lá ir lá pra frente o o o o o o o negócio é que ele anda rápido não é não dá pra trair é isso que é foda e aí deixa ele sair dali a gente usa a mão não deixa eu ir pra lá inclusive não olha pro lado o 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 caramba vai para lá mano o 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 A CIDADE NO BRASIL 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 P maint stole Se eu jogo neles Eles nurturing Eles vem até o meu último ponto que eu não gosto que os jogos tem que segurar o Command mano, para se abaixar, eu não gosto disso, não é muito legal vamos até passar reto aqui não tem nada, beleza tá ok ai deixa ele dar a minha volta aqui e a gente vai pera, era só eu ter vindo para cá oxe oxe, por que ele me ouviu? acho que eles vão vir cara, que portão é esse, mané? protegido o que? caraca, olha a tranca ah, daí temo pera, mas não tem mais nada para cá? acho que vai dar a volta, né? vários olhos, muito xiximitano mostra-me mantém suas emoções fora disso, Jiménez ele trouxe isso em si ele deu uma chance onde ele está? se você realmente deseja saber, ele está na próxima sala vim o que temos do lado? o que temos do lado? está gravando? estou gravando, Francis olha só olha só, onde é que tem uma caixinha dessas? talvez eu tenha que ver o sangue e o de baixo? certo certo direção ah, tá eu posso selecionar para o mousy ah, tá a mancha de sangue, ó nossa, isso aqui estava certo coincidentemente tá certo, certo? tudo correto ué, tá certo, mané? ai tá todas certas tá, tá certo não, tá certo não essa aqui está errada parece que está certo lá embaixo mas em cima hum tá, o correto é assim ah, não estava errado essa mesmo tem o que dizer tá, tá, esquece eu fui boa olha dá para ainda dá para completar não, peraí, 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 peraí é o mesmo pedaço da carta da segunda lá? arquivos ah, tab não eu perdi os pedaços de carta já caramba, já deixei um para trás que pena, meu galera bom, mas tá bom um notebook no ar? ah, não ele está sendo segurado por isso aqui tá bom então não tá não é bug tá, vamos ver olha alô bruxo aparece aí máquina nossa o cérebro do o cérebro do Rubik, meu nome do Ruben esse todo projeito do começo era sobre desistir oh oxe ai, esquisito mas cadê a máquina? que vai ter essa charada aí vou começar vamos, vamos alinhar aqui peraí vamos alinhar no ponto certo no ponto certo ah, tá, tá aqui não é uma máquina ah, o ponto certo é aqui olha só ok tá tá, deixa eu só olhar mais uma vez hum um tetris ali beleza já sei qual é ué, fácil assim? af? muito fácil muito fácil eu achei que ia ser aqueles que iluminam tudo em volta sabe? pra ser um pose difícil ah, sacanagem gostei não podia ser bem mais legal esse pose aqui fosse aqueles que iluminavam mais um sinalzinho de mais ia ser desafiadorzinho nossa, minha filha nossa, minha filha você tá cansada, hein? sendo energético aí o negócio aí tá difícil o que você vê aqui é um dos primeiros prototipos de STEM requer uma conexão física de usuário para o host o becon ocorre uma versão nova com um transmissão wireless sem fio? what? o que? o que? o que? o que? o que? e o Beacon. É onde tudo começou. Deve haver um caminho para sair desse mundo. Ah, eu vim de lá? Eu vim de lá, tá. Vamos para esse lugar. Olha que lado do Jesus! Eita, que isso? Há algumas coisas aqui que vão permanecer na escuridão. Especialmente para você, filho. Você está perguntando muitas perguntas, ignorando sua missão. Correndo de responsabilidade. Justo como você sempre faz. Não, isso não é verdade. Você não me conhece. Isso é muito óbvio. Mas nós precisamos garantir que você faça o que você está contando. Você está me mentindo, escondendo coisas. Eu não posso te confiar, não assim. Você não é necessário nos confiar. Só para obedecer. Se é que ela está recebendo... Não, você resolve ser paga, né? Ninguém vai precisar fazer isso de graça, mano. Parece o Espio mesmo, cara. Cara, para falar a verdade, o Change Me Come, ele quis... Tem Evil... Lembra muito a Resident Evil, cara. É uma vibe. Os personagens lembram, tá? De alguma forma. E... Lembra... Dá muitas alusões à série. A tudo que o Change Me Come já fez, né? A questão do Survival Horror. Esse aqui parece o Separei Two Ways, inclusive. É... A personagem lembra a Jill. Ela tinha um distintivo aqui que parecia do The Stars. Tem, ó. Várias coisas que não são iguais, sabe? Mas que parece. Então... É legal. Interessante. E é do jeito bem feito. Não é plágio, tá ligado? Não tem como dizer que é plágio, porque o Change Me Come é o meu criador do Rio Antigo, né? Ele é o criador do original e do 4 também. Então tem muitas coisas que você... É a mesma vibe. Não tem uma sala de cabeça pra baixo aqui. Nossa, não tem uma sala de cabeça pra baixo aqui. O Esker... Aquele cara parece o Esker, mano. Inclusive, por exemplo. O Esker... O Esker... O Esker... Ninguém... O Esker... Psicodérico Olha os ângulos Olha Deva estar vindo da Stars Crição City Policy Department Departamento de Política Por que eu estou aqui? Missing Pessoas desaparecidas E brá 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 Olha, dá pra Dá pra explorar esses lugares Sala de Questionamento Esperador de POR Olha que legal Dá pra ver daqui O interrogatório Do outro lado É um espelho, né? Olha, legal Tá, vamos passar a principal Tem carros de polícia E aqui deve ser O escritório deles Isso aqui lembra Stars Inclusive Lembra, lembra Lembra muito O E2, mano Olha aqui, mano Cuidado Olha aí, meu brujo Não é, porque Toda temporada de polícia É assim, né? Óbvio Mas tô falando assim É a vibe, entendeu? De Resident Evil Não tem nenhum Descentivo Tipo, Castellanos Ó, aqui, ó Aqui é o do Rapaz do óculos lá O Joseph Isso não tem Ninguém, nada Vamos ver se tem Alguma coisa Que ligue eles Ninguém aqui Garrafas de água E esse deve ser Do Sebastião Talvez Várias garrafas D'água Não sei É, esse aqui é ele Ó, o Joseph Enfim Ó a Cataninha Aqui, ó As Catanas Bom Sebastião Deve estar Na ressaca Toda hora Deve ficar Várias águas Ali Não É aqui O Sebastião Que ele é o chefe Ah, não Sebastião Ah, não Sebastião Ela Não Ela Não Ela Ela Não Ela Ela Não 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 Ela Ela Não Ela 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 Sebastião Ele tinha Filho Só que a filha Morreu Num incêndio Infelizmente E a esposa Ficou Desaparecida Poxa Tá, esse É do Sebastião Beleza E tem Um espelho Ali Ok Missing Nem Nem Essa aqui Parece A Dio Do Remake Inclusive Seguindo, Seb, precisamos de conversar. Deixando-se com suas teorias conspiracias, você está fora de controle. Você não pega isso em frente ao capitão. Eu estou a fazer algo, Joseph. Eu não preciso de você esconderia de mim também. Eu não sou o Sebastião. Eu estou tentando ajudar. Eu quero ajudar, mas você tem que pensar nisso bem. Seguindo, seu filhão, foi uma perdida. Todo mundo nos sentiu, mas sua filha... Maira saiu, Joseph. Ela saiu. Quando precisamos de uma vez mais, Maira saiu. O que faz ela fazer isso? Eu tenho que saber. Eu não me importo o que custa. Sua filhão e sua filhão? Uma depois da outra? Não é que ele sempre parece tão fechado. Entendeu, mulher? Juli Kidman? Ela não tem experiência. E nós nem sabemos nada sobre ela. Trabalhe ela para canvassar witnesses, então. Deixe ela ver as estrelas. Não. Ela está... Ela está comigo. Eu vou treinar ela. Ela é a minha responsabilidade. Olha, eu sei que você diz que é pessoal. E eu não gosto de falar sobre ela. Mas nós não podemos ter a sua culpa desculpada, levando a rúquios nos atrapalhando. Sebastião. Ele e Joseph não sejam envolvidos. Isso não deveria ter acontecido assim. Eles foram envolvidos por causa dela? Agir. Eu não sabia que todos esses policiais eram personagens. Eu acho que o tipo de estrelas do estrelas do estrelas do estrelas do estrelas do estrelas. Eles são conhecidas para se sentir emocionais. Só se assegure de lhe dar espaço. Respeque-lo. Como seu superior. Entendi. Ela está infiltrada, mano. Ela é tipo a Ada mesmo. Ela trabalha para os caras maus. E está fazendo a missão envolver a galera. Tá bom. No estilo. Entendeu? Depois a galera... Essa fala é identível. Mas galera, vocês são... O público são o cara dos identíveis. Não é, meu garoto? Então não tem como. Pior que não. Você está na Steam. Caramba, essa DLC está alta. Mano, essa DLC está alta. A campanha, velho. Não, eu tenho que viver em 2... 1.5, na moral. Caraca. Melhora a cabeça? Tem vídeo que eu estou falando como melhorar a dor de cabeça sem remédio. Com poder da mente? Eita, mané. Eita, mané. Eu estou ganhando. Eu vou embora. Na moral, estou quase instalando um hack de correr infinito. Oh, qual é? Empurrando inimigos Morra Toma E essa filta aqui, com que de que é? O trabalho é muito bom para ser deniado. Morbius também me ofereceu uma quantidade respeitável de compensação. Promotando-me como diretor de Beacon não é algo que não é uma coisa que se levante. Primeiro, porém, eles me querem ter uma reputação, publicando estudos em vários livros. Reputando algumas das pesquisas de Rubens para a avaliação de pacientes parece viable. Eu não acho que ele vai até saber isso. Cê tá maluco, meu bruxo. Mano, jogos deviam copiar isso aqui mais. Por favor, façam files com áudio. Tira aquela impressão que o file foi colocado ali só pra... Ah, a gente não quis fazer isso na gameplay. Não quis explicar isso numa cutscene. Vamos mandar um file explicando isso aqui, ó. Pra não deixar furo de roteiro. Ah, com áudio fica um bagulho bem mais... Tipo, caramba, mano. Legal. Quando eles têm um... Um visual... Não tem um áudio visual, mas tem um áudio. Entendeu? Mas... A gente continua nesse ADC por aqui. Na próxima parte. Depois a gente coloca mais The Evil With And The Consequences. Imagino que deve estar no final, acabando. Isso aqui, inclusive, tá me lembrando o final do Separate Ways do R4. Tá vendo, mano? Não tem jeito. Eu tento não associar. Mas é isso aqui, mano. Plataforma no final, no alto. Coelho. É isso aí. Valeu.